O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, disse nesta quarta-feira que o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi foi doloroso e que a justiça deve prevalecer. É a primeira vez que o príncipe fala sobre a morte do jornalista, crítico ao governo de seu país, que foi assassinado dentro do consulado saudita em Istambul. Durante um painel de discussão na Conferência Internacional de Negócios, que acontece em Riyadh, Mohammed bin Salman afirmou que todos os culpados serão punidos e que seu país, juntamente com a Turquia, vão trabalhar juntos para obter resultados. Difícil de acreditar porque a Turquia já apresentou algumas conclusões, como as gravações de áudio que comprovam que 15 agentes sauditas mataram e desmembraram o corpo de Jamal Khashoggi dentro do consulado. Já a Arábia Saudita, só depois de duas semanas, assumiu a morte do jornalista e defende que ele foi morto depois de uma briga. Vale lembrar que políticos, empresários europeus e norte-americanos desistiram de ir a essa conferência que acontece em Riyadh, na Arábia Saudita, depois da morte de Jamal Khashoggi. Nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o príncipe saudita pode estar envolvido no assassinato. Na terça-feira, o governo americano anunciou a revogação dos vistos de agentes da Arábia Saudita e depois a primeira-ministra britânica, Theresa May, também suspendeu os vistos dos supostos envolvidos.